Olá a todos e a todas, essa aqui seria a nossa segunda aula do GeoGebra, e aqui eu vou falar sobre pontos. Uma coisa muito simples, eu vou aproveitar para passar sobre algumas coisas principais do GeoGebra. Então, como é a nossa segunda aula, eu vou fazer todo o processo, aqui eu estou na tela do GeoGebra, www.geogebra.org. Você sabe que dá para entrar com uma conta do Google, mas eu tenho uma conta do GeoGebra, se vocês quiserem, vocês podem criar suas, aqui aparece o F, que quer dizer que eu consegui estar logado, então a gente entra em materiais, meus materiais, e eu vou introdução ao software matemático, esse livro a gente criou na primeira aula, eu vou adicionar, aqui nós temos um capítulo, aqui é o título, o capítulo, vou colocar a segunda semana, aqui eu não posso mexer em nada, é só visualização, então aqui em cima eu consigo editar o livro, editar o livro. Aqui eu já criei a segunda semana, mas é só você clicar em acrescentar o capítulo, e você acrescenta o capítulo que você quiser, criar um novo capítulo, eu já fiz isso aqui, e criei a segunda semana, percebe que na segunda semana não tem nenhuma atividade, e o objetivo da nossa aula é eu criar uma primeira atividade aqui para esse livro. Eu poderia fazer isso incluindo atividade, que eu posso criar uma atividade nova, criar uma nova construção, mas o que eu vou fazer é eu vou criar um arquivo GeoGebra e vou adicionar ele dentro do material, então vai ser isso que a gente vai fazer, porque eu gostaria que vocês fizessem uma atividade com todos os GeoGebras de vocês, por exemplo, explicando o que vocês fizeram, ou fazer uma atividade por GeoGebra, vocês podem escolher o que vocês vão fazer. Então, feito isso, você pode voltar, já está editado, não vai aparecer aqui porque está vazio, mas tudo bem. E agora eu vou lá para o GeoGebra normal e vou criar um documento de GeoGebra. Então, a partir dessa tela inicial, aqui nessa parte com nove quadradinhos, tem várias ferramentas, né, eu vou usar o GeoGebra clássico, como eu falei, ele tem todas as ferramentas dos outros, então é mais completo, mais pesado de usar também. Então, se vocês vão escolher uma outra opção, procurem aquela que tem a ferramenta ponto, que é esse ponto aqui, que é o que a gente vai trabalhar agora. Antes de eu trabalhar com ponto, deixa eu apresentar, essa aqui é a parte onde a gente desenha, e aqui é a parte da janela de comandos, eu já falei sobre isso antes. Na parte gráfica, que é essa parte toda quadriculada, você visualiza basicamente o que você faz aqui na parte dos comandos. O que eu vou fazer aqui, essa aqui é uma malha, né, você tem várias opções de configuração dessa malha, então aqui você, por exemplo, quando você clica na malha, então com a ferramenta mouse que está selecionada agora, você clica na malha, você pode mudar algumas propriedades, por exemplo, tirar os eixos, desligar os quadriculados, escolher o tipo de quadriculado que você quer, sem quadriculado, por exemplo. Então, você pode trabalhar com a folha em branco, pode trabalhar com os eixos, pode trabalhar com a malha. Esse imãzinho é muito interessante, porque ele, vou mostrar como ele funciona com pontos, mas ele funciona como, como que ele quer que ajuste essa quadriculada da malha. Então, se você quiser acertar aqui o ponto, vamos dizer, um 3, é muito difícil visualmente acertar, então esse modo automático te ajuda a grudar nas interseções da malha quando você quiser. Você pode desativar isso, e aí eu vou mostrar o que acontece. E aí você pode, tem muitas outras opções aqui, por exemplo, mudar o intervalo da malha, a escala da malha pode mudar também, tem muitas opções aqui que vocês podem ficar brincando. Aqui, essa aqui que vocês veem aqui em cima, tem várias opções, dependendo do objeto que está selecionado, tem várias opções, tem alguma opção. Então, vamos criar um ponto. O ponto está aqui na ferramenta ponto, percebe que tem um pontinho aqui. Quando você clica nela, o GeoGebra te mostra várias opções que tem ali dentro, mas eu quero o ponto mesmo. E a ferramenta ponto te explica aqui embaixo, selecione uma posição ou uma reta, uma função ou uma curva. Eu não tenho nada dessas opções, então eu vou clicar em uma posição. Quando eu clicar aqui, eu vou tentar acertar a posição menos 2, 3. Cliquei. Pode ver que o A aparece aqui, maiúsculo. Então, por padrão, o GeoGebra sempre faz letras maiúsculas para pontos. E aqui na janela de comuns, ele mostra A igual a menos 2, 3. Então, fiz um ponto aqui, ele faz aqui. Se você quiser mexer esse ponto, você pode clicar em cima dele e arrastá-lo. Percebe que quando você chega perto de uma junção, ele gruda, na GeoGebra gruda, justamente porque tem aquela opção do ímã. Se você vier aqui agora para desativar o ímã, você vai ver que aparecem outras opções. Essas opções aqui têm a ver com o ponto que está selecionado. Como é que você sabe que está selecionado? Porque tem uma bolinha clara em volta dele. Se você usar a ferramenta mouse aqui de seleção, está vendo? E clica na ferramenta mover, você vai clicar, você pode mexer em tudo. Pode mexer no ponto. Tudo que você clicar, você vai mexer. Percebe que quando você seleciona o ponto, fica uma coisinha azul em volta. Quando você clica fora, ele não fica. E observa aqui em cima, que quando você clica na malha, tem as opções da malha. Quando você clica no ponto, aparecem opções do ponto. Então, aqui você consegue fazer o quê? Mudar a cor do ponto. Você consegue mudar o tipo do ponto. Então, posso trocar por um x. Ou o tamanho dele também, se você quer maior ou menor. Aqui você escolhe se você vai querer que a letra apareça. Então, ou aparece a letra. Se você quer que tenha o nome e valor. Se você quer que tenha só o valor, por exemplo. Vai pelo que vocês quiserem. Você tem a possibilidade, se você com a ferramenta de seleção, você consegue mexer um pouquinho a letra A. Então, tem uma certa área que você pode carregar ela aqui. Então, você pode movimentar. Se você quer fixar o objeto, então, você liga o cadeadinho. Você não consegue mais mexer no objeto. Desliga. Não consegue mexer. E aí, as outras opções que vocês podem clicar e ver o que pode fazer. Beleza? Então, aqui em cima, assim, vai ter um menu rápido. Vocês também conseguiriam fazer isso. Deixa eu ver se dá. Clicando com o botão direito em cima dele. No celular, eu não sei exatamente como é que funciona o botão direito. Eu acho que talvez se você apertar com o dedo e segurar. Meu celular é muito ruim para carregar. Eu consegui abrir o geogé, mas ele é muito ruim. Então, vocês podem testar. Mas, se vocês lembrem sempre que se vocês não conseguirem clicando com o botão direito, vocês sempre podem clicar no objeto e vir aqui e mexer nas propriedades dele. Exatamente as mesmas coisas que aparecem ali no botão direito, aparecem aqui na parte de configurar o objeto. Bom, vamos criar mais um ponto. Então, para criar outro ponto, eu tenho que clicar na ferramenta ponto novamente e selecionar aqui outro ponto. Observe aqui, eu só mudei a configuração do ponto A. O ponto B, por padrão, é a bolinha azul. E a letra vai dando na sequência. Então, se eu clicar aqui, deixa eu desativar aqui para vocês verem a opção de grudar na malha. Então, pense que eu vou tentar acertar esse ponto aqui, que é o 2,2. Parece que eu acertei, mas eu não acertei. Menos 2,02 e 2. Se eu estivesse com aquele menuzinho ligado... Agora, não conseguiu acertar. Ele não cola. É muito difícil de colocar na posição exata. E mesmo que você consiga falar, putz, acertei. Vamos lá, vamos supor que você se esforce o máximo ali. Acertei o 2, está vendo? Vamos ver se acertei o 2 mesmo. Dá para a gente mudar a precisão que o Jorge Abram mostra essas coisas aqui nesse menu de cima. Então, aqui tem várias opções em particular. Deixa eu ver se eu vou conseguir mexer nisso aqui. Não é isso. Configuração. Arredondamento, duas casas. Se eu puser 10 casas... Não aparece nada. Cuidado que, às vezes, o 2 não é 2. Esse 2 aqui está arredondado com duas casas, mas ele tem, na verdade, muito mais casas aqui. Então, aqui está desativado no coletivo. Se você ativar novamente, com modo automático, quando você passar pelo ponto, ele vai falar. Então, aqui eu criei três pontos. Dá para ver as coordenadas deles aqui na parte dos comandos. Eu vou colocar mais um quarto ponto agora, usando uma outra forma. Que forma aqui é essa, através do comando do GeoGebra aqui, na parte de comandos. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em uma linha nova e vou criar um ponto chamado T. Se eu colocar o T maiúsculo... Vamos colocar o T maiúsculo para fazer seguir o padrão do GeoGebra. Eu vou colocar na posição 3,3, por exemplo. 3,3. Ele automaticamente cria aqui, está vendo? Sem apertar Enter ainda, ele cria já o ponto. Quando eu apertar Enter, ele vai chamar o ponto de T. Esse ponto, da mesma forma, eu posso mexê-lo nele e mudar para outra posição que eu queira. E eu posso também vir aqui e posso editar esse daqui para virar, por exemplo, menos 2, menos 2. Está vendo? Ele veio para cá. Então, é tudo muito dinâmico. Uma forma... Então, vocês viram que para criar o ponto, eu tenho que simplesmente escrever as coordenadas entre parênteses. Aqui. Uma outra opção também é você simplesmente escrever as coordenadas. Menos 1, menos 1, por exemplo. E ele vai dar um número automático, nesse caso é D, que é a próxima que vem depois do C. Por fim, tenho mais uma opção que escrevia ponto. Aqui o ponto, dá para você criar vários... Está vendo? Quando você escreve ponto, ele completa com várias coisas e tem escrito ponto. Essas três primeiras aqui criam pontos. Mas a gente usa essa ferramenta ponto para criar pontos dentro de objetos. É um pouco diferente da ferramenta de criar ponto aqui. É mais para aquelas outras opções da ferramenta ponto que tem aqui. Está vendo? Então, você não consegue criar um ponto. Aqui eu criei o ponto sem querer para apagar. Para apagar uma linha que você não deseja, você simplesmente vem aqui nas três bolinhas e apaga. É aquilo que a gente vai ver depois. Então, aqui está aí as duas formas de se criar um ponto, mais a apresentação dessas telas iniciais aqui do GeoGebra. Feito isso, vocês podem brincar um pouquinho, mudar as configurações de algumas coisas. Em particular, se você quiser copiar essa formatação aqui para outro ponto, você pode clicar no ponto. Temos uma ferramenta especial para ele. Está vendo que eu cliquei, mas não adiantou nada. Tem que clicar aqui no mouse para poder clicar na ferramenta. Tem uma ferramenta especial que é copiar formatação. Se não me engano, ela fica... Deixa eu ver aqui. É. Fica nessa parte aqui com mover janela de visualização. Então, você pode vir aqui. Aqui você consegue ampliar, reduzir, esconder alguns objetos. Vou mostrar como funciona isso agora. O rótulo que eu já mostrei. E aqui copiar estilo visual. Copiar estilo visual, você clica... Olha o que está escrito aqui embaixo. Selecione um objeto e então clique ou toque nos demais. Vou selecionar o objeto A. Eu posso selecionar aqui ou posso selecionar aqui na janela de comando. Está vendo? Vou clicar nele. Ele fica selecionado. Agora eu quero que o meu ponto T tenha a mesma cor do ponto A. Então, eu clico no ponto T. Não deu certo, né? Vamos voltar para fazer de novo. Vamos lá. Selecione um objeto e então clique nos demais. Selecione um objeto. Selecione esse objeto. Está selecionado. E agora eu vou selecionar nos demais. Então, vou selecionar isso aqui. Vou selecionar isso aqui. Então, todos os que eu vou clicando vão se transformando. Eu cliquei aqui e não funcionou. Tem que clicar no próprio objeto. Mas eu selecionei aqui pela letra A. Então, transformei o T e o D em iguaizinhos do formato do A. Isso é muito útil quando você tem, quando você tem o trabalhão todo para fazer isso, certo? Afinito isso aqui, quando você está satisfeito com o seu trabalho, você vem aqui na superior e nós vamos gravar isso aqui que a gente fez. Então, vamos lá em arquivo. Gravar. Eu vou colocar um nome que eu consegui encontrar. Pontos. Eu não vou compartilhar. Deixar sempre particular. Ah, não. Na verdade, tem que colocar compartilhado para que a gente consiga colocar no nosso livro. E vamos gravar. Então, esse agora chama Pontos. Foi gravado com sucesso. Então, feito isso, eu posso fechar essa janela aqui. No seu caso, vocês trabalhando com sites, podem voltar para o GeoGebra normal. Aqui nesse caso... Se não for por ali por cima, se fosse por aqui, esse aqui vai sair do meu usuário, não me interessa. Bom, no meu caso, eu simplesmente fecho essa aba. Se você tem o celular, acho que a aba também é fechável, né? Vamos lá para o Materiais. E esse meu novo material tem que estar ali nos meus materiais. Vamos ver se está. Pontos. Está aqui. Beleza? Então, tem uma atividade chamada Pontos. O que eu vou fazer? Eu vou criar lá no meu livro e vou adicionar naquela semana essa atividade. Então, aqui está no livro. Vou em Editar o livro. Segunda semana, vou incluir uma atividade. Eu posso, sinceramente, procurar... Um arquivo aqui é bem doloroso. Se eu escrever pontos, imagina o que vai aparecer. Aparece tudo menos as minhas coisas. Eu tenho que escrever Francisco Nogueira Calmon. Escrever pontos. É muito, 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 muito complicado de encontrar o nosso material no livro. Vamos ver se eu consigo sobrar aqui. Deveria conseguir mostrar todos os que eu... Todos os que eu fiz. Eu acho que eu vou criar uma nova construção. E dentro dessa construção, eu vou tentar inserir esse... Esse... Com pontos. Eu vou tentar inserir esse arquivo do GeoGebra. Vamos ver se eu vou ter que ser bem sucedido. É, aqui, quando eu vou incluir... Então, o que eu estou querendo aqui é incluir... Eu vou incluir um elemento do tipo texto. Para explicar o que vai ser. Então, nessa primeira atividade. Com pontos. E... Via... Modo gráfico ou linha de comando. Feito. Então, seria um textinho. Agora, eu vou incluir um elemento do tipo GeoGebra. Vamos torcer para que eu consiga colocar o meu ponto. Eu tenho aqui três opções. Procurar, enviar e criar. Se eu clicasse em criar, vai aparecer a mesma opção aqui. Aparecer as mesmas opções que aparecem lá antes. Mas eu não queria isso porque eu já estava com o meu criado. Então, o que eu posso fazer? Eu vou procurar. De novo. Não adianta muito. Bom, não fui bem sucedido procurando o meu. Eu vou tentar uma última alternativa. Se a gente não conseguir por isso... Bom, eu vou gravar o que eu fiz, tá? Que eu fiz alguma coisinha ali. Eu vou sair do meu livro. E eu vou... Então, agora eu tenho uma atividade na segunda semana. E eu vou ver se eu consigo... Voltar ainda. Pegar minha atividade com pontos. E ver se eu consigo inserir isso no meu texto. Eu vou editar e pegar as informações da atividade. Vou fazer uma coisa, tá? Como esse livro não está de público... Está vendo? Somente usuários que receberam o link poderão visualizar este material. O que eu vou fazer? Eu posso... Está vendo que tem uma opção aqui? Acrescentaram um livro? Podemos fazer isso aqui. Eu quero ver se eu consigo fazer uma outra coisa. Se der errado, essa aqui vai ser a única opção. Eu vou copiar o link. Então, eu posso clicar aqui. Tem um link ali embaixo que aparece o meu. Então, eu vou clicar no link. Esse aqui é o link da minha atividade. Para qualquer pessoa que quiser se compartilhar. Está vendo que é um link bem curtinho aqui. Então, eu vou copiar esse link. E eu vou lá no meu livro tentar inserir. Vamos lá em materiais. Novamente no nosso livro. Editar o livro. Aqui está a minha atividade com pontos. Eu vou editar na atividade, na canetinha. E vamos tentar inserir o elemento do GeoGebra. Para ver se eu vou conseguir. GeoGebra. Eu vou colar aqui o meu link. Vamos ver se isso vai dar certo. Tá. Perfeito. Percebe o que eu fiz? Eu peguei o link de compartilhamento da minha atividade. E ele encontrou. Por quê? Porque essa minha atividade não está pública. Ela só é compartilhada com o link. Então, sem o link, você não encontra em lugar nenhum. E agora eu posso incluir. Olha que legal que ficou. Eu coloquei aqui a primeira atividade. Tem aqui um texto. Seguido de a atividade em si. Essa atividade aqui está enorme. Também muito grande. Então, o que a gente tem que fazer? Modificar o tamanho. A gente pode mudar uma modificação aqui. Para que ele fique menorzinho. As configurações. Inclusive, você pode escolher. Ocultar algumas coisas. Vamos ver aqui. Você pode modificar isso aqui. Para ficar, sei lá. Se qual que é a opção para reduzir. Mas a gente pode. Vamos tentar 800 por 600, por exemplo. Reduzimos. Então, agora nosso aplicativo ficou menorzinho. Aqui em configurações avançadas. Aqui você pode ativar um monte de opções. Por exemplo, se você quer exibir os menus. A barra, o campo de entrada. Se você clicar aqui, ele vai ocultar. Só vai mostrar o campo de entrada que está ali. Se você desativar essa opção. Ele vai desativar o campo de entrada. Se você quiser que apareça a barra de ferramentas. Você clica aqui e aparece a barra de ferramentas. Se você desativar isso aqui. Você desativa a barra de ferramentas. Então, você vai aditar o campo de entrada. Na verdade. Tem várias opções que você pode escolher deixar aqui. Inclusive, se você não quiser que essa parte aqui apareça. Você tem que editar o seu applet. Modificar o applet. E aí, você vai lá e oculta esta parte aqui. Como é que você faz para ocultar esta parte aqui? Você vem na queda do nosso menu. Está vendo que agora eu estou clicando. Estou editando o meu arquivo. Que eu estou inserindo aqui. E eu vou aqui em visualizar, exibir. E desabilito a janela de álgebra. Então, aí fica feito. Aqui embaixo eu clico em feito. E agora fica somente os pontos. Aí você pode ajustar aqui. Ficar bonitinho. E aí você escolhe. Depois que você modificou tudo o que você queria. Você vem aqui em feito. E ele salva. Então, o que eu gostei com isso? O que eu fiz? Eu diminui o tamanho do meu applet. Com uma resolução menorzinha. Está vendo que estava caindo fora da página. Temos um texto. E temos a atividade. Vamos ver como é que. Feito isso aqui, eu posso salvar. Vamos gravar e fechar. Então, vamos ver como é que ficou no livro. Eu estou editando ainda. Deu um ririnho que não conseguiu sincronizar. Gravou. Gravou e saiu. Então, agora, se eu for visualizar o meu livro. Aqui estou ainda em edição. Estou editando o meu livro ainda. Vamos visualizar como é que ficou o livro. Então, vamos lá. Segunda semana. Tem atividade com pontos. Olha que legal que ficou. Ele já mostra a primeira atividade. Você não consegue mexer. Já dá para mexer, inclusive. Que legal. Se você fizer alguma besteira. Você pode voltar para a parte inicial da atividade. O legal é que agora eu tenho uma explicação. Então, se vocês quiserem explicar melhor como você faz os pontos. Como você faz as alterações de formato. Vocês podem explicar tudo aqui. Nessa primeira atividade. Cuidado que, às vezes, o 2 não é 2. Esse 2 aqui está arredondado com duas casas. Mas ele tem, na verdade, muito mais casas aqui. Então, aqui está desativado no coletivo. Se você ativar novamente. Com modo automático. Quando você passar pelo ponto, ele vai falar. Então, aqui eu criei três pontos. Dá para ver as coordenadas deles aqui na parte dos comandos. Eu vou colocar mais um quarto ponto agora. Usando uma outra forma. Que forma que é essa. Através de um comando do GeoGebra aqui. Na parte de comandos. Então, o que eu vou fazer. Vou clicar aqui em uma linha nova. E vou criar um ponto chamado T. Se eu colocar o T maiúsculo. Vamos colocar o T maiúsculo. Para seguir o padrão do GeoGebra. Eu vou colocar na posição. 3, 3, por exemplo. 3, 3. Ele automaticamente cria aqui. Está vendo? Sem apertar Enter ainda. Ele cria já o ponto. Quando eu apertar Enter. Ele vai chamar o ponto de T. Esse ponto, da mesma forma. Eu posso mexer nele. E mudar para outra posição que eu queira. E eu posso também vir aqui. E posso editar esse daqui. Para virar, por exemplo. Menos 2. Menos 2. Está vendo? Ele veio para cá. Então, é tudo muito dinâmico. Uma forma. Então, vocês viram que para criar o ponto. Eu tenho que simplesmente escrever as coordenadas entre parênteses. Aqui. Uma outra opção também. É você simplesmente escrever as coordenadas. Menos 1, menos 1. Por exemplo. E ele vai dar um número automático. Nesse caso é D. Que é a próxima que vem depois do C. Por fim. Tenho mais uma opção que escrevia ponto. Aqui o ponto. Dá para você criar vários. Está vendo? Quando você escreve ponto. Ele completa com várias coisas. Tem escrito ponto. Essas três primeiras aqui criam pontos. Mas a gente usa essa ferramenta ponto. Para criar pontos dentro de objetos. É um pouco diferente da ferramenta de criar ponto aqui. É mais para aquelas outras opções da ferramenta ponto. Que tem aqui. Está bem? Então você não consegue criar um ponto. Aqui eu criei o ponto sem querer. Vou apagar. Para apagar uma linha que você não deseja. Você simplesmente vem aqui nas três bolinhas e apaga. É aquilo que a gente vai ver depois. Então aqui. Está aí. As duas formas de se criar um ponto. Mais a apresentação dessas telas iniciais aqui do GeoGebra. Feito isso. Vocês podem brincar um pouquinho. Mudar as configurações de algumas coisas. Em particular. Se você quiser copiar essa formatação aqui para outro ponto. Você pode clicar no ponto. Temos uma ferramenta especial para ele. Está vendo que eu cliquei. Mas não adiantou nada. Tem que clicar aqui. No mouse. Para poder clicar na ferramenta. Tem uma ferramenta especial. Que significa copiar formatação. E se não me engano ela fica. Deixa eu ver aqui. É. Fica nessa parte aqui. Com mover janela de visualização. Então você pode vir aqui. Aqui você consegue ampliar. Reduzir. Esconder alguns objetos. Vou mostrar como funciona isso agora. O rótulo que eu já mostrei. E aqui copiar estilo visual. Copiar estilo visual. Você clica. Olha o que está escrito aqui embaixo. Seleciona um objeto. E então clique. Ou toque nos demais. Vou selecionar o objeto A. Eu posso selecionar aqui. Ou posso selecionar aqui. Na janela de comando. Está vendo? Vou clicar nele. Ele fica selecionado. Agora eu quero que o meu ponto T. Tenha a mesma cor do ponto A. Então eu clico no ponto T. Não deu certo. Vamos voltar para fazer de novo. Vamos lá. Selecione um objeto. Então clique nos demais. Selecione um objeto. Selecione esse objeto. Está selecionado. E agora eu vou selecionar nos demais. Então vou selecionar isso aqui. Vou selecionar isso aqui. Então todos os que eu vou clicando. Vão se transformando. Eu cliquei aqui e não funcionou. Tem que clicar no próprio objeto. Mas eu selecionei aqui pela letra A. Então transformei o T e o D. Iguaizinho do formato do A. Isso é muito útil. Quando você tem. Quando você tem o trabalhão todo. Para fazer isso. Feito isso aqui. Quando você está satisfeito com o seu trabalho. Você vem aqui na superior. E nós vamos gravar. Isso é o que a gente fez. Então vamos lá em arquivo. Gravar. Eu vou colocar um nome que eu consegui encontrar. Pontos. Eu não vou compartilhar. Deixar sempre particular. Ah não. Na verdade tem que colocar compartilhado. Para que a gente consiga colocar no nosso livro. E vamos gravar. Então esse agora chama pontos. Foi gravado com sucesso. Então feito isso. Eu posso fechar essa janela aqui. No seu caso. Vocês trabalhando com sites. Podem voltar. Para o GeoGebra normal. Que nesse caso. Se não for por ali por cima. Se fosse por aqui. Esse aqui sair. Vai sair do meu usuário. Não me interessa. Bom. No meu caso. Eu simplesmente fecho essa aba. Se você tem o celular. Acho que a aba também é fechável. Vamos lá para materiais. E esse meu novo material. Tem que estar ali nos meus materiais. Vamos ver se está. Pontos. Está aqui. Beleza? Então tem uma atividade chamada pontos. O que eu vou fazer. Eu vou criar lá no meu livro. E vou adicionar naquela semana. Essa atividade. Então. Aqui está no livro. Vou em editar o livro. Segunda semana. Vou incluir uma atividade. Eu posso. Sinceramente. Procurar. Um arquivo aqui. É bem doloroso. Se eu escrever pontos. Imagina. O que vai aparecer. Aparece tudo menos as minhas coisas. Eu tenho que escrever Francisco. Nogueira. Calmon. Escrever pontos. É muito, muito, muito complicado de encontrar o nosso material no livro. Vamos ver se consigo sobrar aqui. Deveria conseguir mostrar todos os que eu... Todos os que eu fiz. Eu acho que eu vou criar uma nova construção. E dentro dessa construção eu vou tentar inserir esse... Com pontos. Eu vou tentar inserir esse arquivo do GeoGebra. Vamos ver se o bloco tem que ser bem sucedido. Aqui eu tenho... Quando eu vou incluir... Então, o que eu estou querendo aqui é incluir... Eu vou incluir uma elemento do tipo texto. Para explicar o que vai ser. Então, é nessa primeira atividade. Com pontos. E... Via... Via... Modo... Gráfico... Ou linha de comando. Feito. Então, seria um textinho. Agora, eu vou incluir um elemento do tipo GeoGebra. Vamos torcer para que eu consiga colocar o meu ponto. Eu tenho aqui três opções. Procurar, enviar e criar. Se eu clicasse em criar... Vai ter a mesma opção aqui. Apareceram as mesmas opções que aparecem lá antes. Mas eu não queria isso. Porque eu já estava com o meu criado. Então, o que eu posso fazer? Eu vou procurar. De novo. Não adianta muito. Não adianta muito. Bom, eu não fui bem sucedido procurando o meu. Vou tentar uma última alternativa. Se a gente não conseguir por isso. Bom, eu vou gravar o que eu fiz, tá? Que eu fiz alguma coisinha ali. É... Eu vou sair do livro. E eu vou... Então, agora eu tenho uma atividade na segunda semana. E eu vou ver se eu consigo... Voltar ainda. Pegar minha atividade com pontos. E ver se eu consigo inserir isso no meu texto. Eu vou editar e pegar as informações da atividade. Fazer uma coisa. Como esse livro não está de público. Está vendo? Somente usuários que receberam o link poderão visualizar este material. O que eu vou fazer? Eu posso... Está vendo que tem uma opção aqui? Acrescentaram um livro? Podemos fazer isso aqui. Eu quero ver se consigo fazer uma outra coisa. Se der errado, essa aqui vai ser a única opção. Eu vou copiar o link. Então, eu posso clicar aqui, ó. Tem um link ali embaixo que aparece o meu. Então, eu vou clicar no link. Esse aqui é o link da minha atividade. Para qualquer pessoa que quisesse compartilhar. Está vendo que é um link bem curtinho aqui. Então, eu vou copiar este link. E eu vou lá no meu livro tentar inserir. Vamos lá em materiais. Novamente, nosso livro. Editar o livro. Aqui está a minha atividade com pontos. Eu vou editar na atividade, na canetinha. E vamos tentar inserir os elementos do GeoGebra. Para ver se eu vou conseguir. GeoGebra. Eu vou colar aqui o meu link. Vamos ver se isso vai dar certo. Tá. Perfeito. Percebe o que eu fiz? Eu peguei o link de compartilhamento da minha atividade. E ele encontrou. Por quê? Porque essa minha atividade não está pública. Ela só é compartilhada com o link. Então, sem o link, você não encontra em lugar nenhum. E agora eu posso incluir. Olha que legal que ficou. Eu coloquei aqui a primeira atividade. Tem aqui um texto. Seguido de a atividade em si. Essa atividade aqui está enorme. Também muito grande. Então, o que a gente tem que fazer? Modificar o tamanho. A gente pode mudar uma modificação aqui. Para que ele fique menorzinho. As configurações. Inclusive, você pode escolher ocultar algumas coisas. Vamos ver aqui. Você pode modificar isso aqui. Para ficar, sei lá. Se qual que é a opção para reduzir. Mas a gente pode. Vamos tentar 800 por 600, por exemplo. Reduzimos. Então, agora nosso aplicativo ficou menorzinho. Está aqui em configurações avançadas. Aqui você pode ativar um monte de opções. Por exemplo, se você quer exibir os menus, a barra, o campo de entrada. Se você clicar aqui, ele vai ocultar. Só vai mostrar o campo de entrada que está ali. Se você desativar essa opção, ele vai desativar o campo de entrada. Se você quiser que apareça a barra de ferramentas, você clica aqui e aparece a barra de ferramentas. Se você desativar isso aqui, você desativa a barra de ferramentas. Não sei onde está o campo de entrada, não é verdade. Tem várias opções que você pode escolher deixar aqui. Inclusive, se você não quiser que essa parte aqui apareça, você tem que editar o seu applet. Modificar o applet. E aí você vai lá e oculta esta parte aqui. Como é que você faz para ocultar esta parte aqui? Você vem na queda do nosso menu. Está vendo que agora eu estou clicando, estou editando o meu arquivo que eu estou inserindo aqui. E eu vou aqui em visualizar, exibir. E desabilito a janela de álgebra. Então, aí fica feito. Aqui embaixo, eu clico em feito. E agora fica somente os pontos. Aí você pode ajustar aqui para ficar bonitinho. E aí você olha, depois que você modificou tudo o que você queria, você vem aqui em feito e ele salva. Então, com isso, o que eu fiz? Eu diminui o tamanho do meu applet para uma resolução menorzinha. Está vendo que estava caindo fora da página. Temos um texto e temos a atividade. Vamos ver como é que, feito isso aqui, eu posso salvar. Vamos gravar e fechar. Então, vamos ver como é que ficou no livro. Eu estou editando ainda. Ué, deu um rinho que não conseguiu sincronizar. Gravou. Gravou e saiu. Então, agora, se eu for visualizar o meu livro, aqui estou ainda em edição, estou editando o meu livro ainda. Vamos visualizar como é que ficou o livro. Então, vamos lá na segunda semana. Tem atividade com pontos. Olha que legal que ficou. e já mostra a primeira atividade. Você não consegue mexer. Já dá para mexer, inclusive. Que legal. Se você fizer alguma besteira, você pode voltar para a parte inicial da atividade. O legal é que agora tem uma explicação. Então, se vocês quiserem explicar melhor como você faz os pontos, como você faz as alterações de formato, vocês podem explicar tudo aqui nessa primeira atividade. É verdade. Obrigado.